Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. O programa de hoje está muito especial porque é dia das mães, né? Das nossas rainhas. Então, quero conhecer a história de cada uma e quero que vocês também conheçam. Então, sejam bem-vindos a mais um Compa Tudo, Vite Linda! Bom, gente, agora eu vou ler a cartinha da Karen que ela escreveu para nós no Fadinha Vite Linda. Vamos lá! Oi, Fadinha Gavi! Tudo bem? Me chamo Karen, sou mãe do Guilherme Saporito. Estou te escrevendo, pois gostaria de compartilhar um pouco de como é ser mãe de um menino maravilhoso inteligente e autista, que merece, como todos nós, respeito e amor. A dificuldade, às vezes, bate a porta, pois os olhares e comentários preconceituosos tiram o brilho dos olhos do meu filho, o que me deixa triste e irritada. Sabe, tem vezes que me sinto impotente, gostaria de fazer um pouco mais por ele. Houveram situações muito ruins na escola, restaurantes e em locais de convívio comum, mas nunca abaixei a cabeça. Enquanto eu existir, lutarei pelo meu filho para que as pessoas entendam que ele é um ser humano ótimo e que merece seu espaço. Inclusive, a Karen já está aqui juntamente com a Tati e com a minha mãe. Sim, minha mãe também está aqui conosco hoje. Dia das Mães é assim, as mães que comandam. Bom, gente, como é Dia das Mães, eu estou repleta de mães maravilhosas, inclusive a minha, que eu estou muito honrada de tê-la aqui. Ela é minha força, minha rocha. Estou muito feliz de tê-la. E por ser Dia das Mães, ela que vai comandar, hein, gente? Ela vai ser apresentadora, quero só ver. E olha, já que eu tenho mães tão especiais, que levantam uma causa tão especial, a minha mãe, por exemplo, ela levantou a causa do vitíligo. Eu tive vitíligo muito novinha e ela sempre foi, como eu já disse, a minha rocha. Agora temos outras mães aqui com outros tipos de causas, que são maravilhosas, eu tenho certeza. Vou apresentá-las para vocês. Bom, essa aqui é a Tati e essa é a Karen. A Tati, ela é conhecida da minha mãe, a mãe conheceu através de um intermediário, né, mãe? Quer contar um pouquinho a história dela para a gente, já que hoje, as mães que comandam. Não, gente, a Tati eu conheci através da irmã dela, a Priscila, que me contou a história, a luta de vida da Tati com os dois garotos, o Miguel e o Brian, que a Tati cuida, a Zé, ela é uma mãe solo, sozinha, lutando pelos dois, pela inclusão dos dois. Inclusive, eles vieram de um outro município, né, e deixaram a escola deles lá. Então, a Tati está aqui para falar um pouco disso, dessa necessidade dos meninos de serem inclusos numa nova escola aqui em São Paulo, que queremos pedir muito a todos os amigos que estão nos vendo aqui agora, para nos ajudar com essa missão maravilhosa. Mas mãe, só para o pessoal entender, desculpa te interromper, as mães que comandam, eu estou interrompendo. É porque o pessoal não sabe, mas o Braio e o Miguel, eles são autistas, certo, Tati? E é por isso da dificuldade de conseguir escolas, enfim, pode continuar, mãe, é só para o pessoal entender mesmo e saber da causa que a gente está abraçando. Não, então, perfeito, estamos aqui para trabalhar essa causa maravilhosa dos meninos, de incluí-los, né? Inclusive, vamos estar falando com a Tati aqui agora, ela vai estar nos falando um pouquinho da história dela, tá bom, gente? Por favor, Tati, queremos saber. Então, no meu caso, foi com o Braio, né? Ele é o mais velho, ele tem 11, e foi muito uma percepção nossa. Ele é uma criança desde creche, mas a escola nunca relatou nada, e a gente sempre teve, viu alguns atrasos nele, mas a escola sempre falava que não, que estava normal. Só que aí ele foi avançando, a idade foi avançando, e ele não evoluía da mesma forma que outras crianças. Aí eu levei ele ao médico, relatei para o médico, que eu estava achando que os comportamentos dele estavam muito atrasados, e aí ele encaminhou ao neurologista. E aí veio o diagnóstico de autismo, que foi com o Brian, e ele é o mais velho. Já o Miguel, ele já ficou sobre aviso, porque o médico falou que por ter um irmão autista, bem provável que o segundo também viria com autismo. Então, o Miguel, ele já ficou sobre aviso. Então, quando ele foi avançando, com um ano, um ano e meio, também já veio o diagnóstico também dele com autismo também. Vamos pegar a fala da Tati, gente, muito importante, para nossas queridas educadoras, professoras, quando observar esse tipo de situação numa criança, já trazer os pais para juntos, já incluí-los na situação, e já passar adiante, contarmos com os profissionais da área para poder já dar suporte e apoio a essa criança. Né, Tati? Muito importante isso. O vié o diagnóstico, melhor é para poder já entrar com as terapias, que já são tão poucas, mas quanto mais cedo conseguir entrar com a terapia, mais ganho eles têm na evolução deles. Sim, muito importante, gente. Nós pedirmos a vocês, como a Tati falou, são tão poucas terapias, nós precisamos de mais escola, de mais apoio, de mais profissionais da área agindo, atuando junto, que nossas prefeituras, nosso Estado abra oportunidade para esses profissionais maravilhosos poderem trabalhar com essas crianças, para que assim nós possamos torná-los adultos com inclusão no social, né? Desenvolvendo neles o que eles têm de melhor, a sua aptidão profissional para se tornarem adultos, inclusos no social. E você, Karin, como é que foi a sua história com o Gui? Tão simpático, vi que ele já interage bastante. Está na hora do Gui já se incluir no social, já começar a ter uma vida social, já termos, gente, portas que se abram para incluí-lo, né? Já o menor aprendiz. O Gui tem grandes possibilidades aí. Vamos descobrir isso e abrir essas portas para ele. Pode falar, Karin. Uma curiosidade, Karin. O Gui, ele já vai às aulas, eu sei como você vai contar essa história para a gente, mas é só por conta de relacionar o fato da escola dos meninos, ter sido difícil para você e estar sendo ainda, com a Karin, que o Gui já tem 16 anos, ele é um pouco mais velho. Como que foi essa parte escolar mesmo? E depois você pode contar a sua história, você é a mãe, você que manda. A escola, esse ano, ele já está no segundo grau. Eu estou até pensando em tentar uma liminar para que ele fique em casa, porque ele não assiste as aulas, não fica dentro da sala, não porque ele não fica quieto, mas porque ele não consegue entender as lições. Então, os professores tiram ele da sala, colocam ele ou no pátio, ou numa sala separada, porque ele gosta muito de desenhar. Então, eu não vejo, assim, uma segurança por ele estar fora onde os outros alunos estão, né? Aí você fala, está seguro. Não, ele está no pátio, ele está... Somente um professor, que ele até gosta muito, é o professor Marcel, que prepara lições especiais para ele, fora dos outros alunos. Só que, lições de segundo ano, para ele que só entende primeira série, então, para mim, não compensa. Gente, uma pergunta, desculpa se eu estiver sendo leiga, mas existe já uma escola para autistas ou não? Ou isso deve existir? A gente vai estar aqui falando disso, de repente. Sim, Gabi, não te interrompendo. Já tem escolas próprias, já tem diversos profissionais que se formaram para fazer essa aula, para desenvolver esse trabalho. O que a Karen falou, falou uma coisa muito legal, que o Guilherme gosta de desenhar. Então, a aptidão do Guilherme é para o desenho. Então, o que nós precisamos? Cada um tem a sua qualidade. Do apoio para criar salas de aulas, para criarmos salas de aula para cada grupo, porque não tem só o Guilherme com autismo que gosta de desenhar, tem vários. Poder formar as salas de aula para que eles possam desenvolver suas aptidões. Hoje, eles são adolescentes como o Guilherme, e amanhã serão adultos. E com essa aptidão deles, poderão se tornar profissionais. Vamos dar um exemplo, o que a gente conhece. Albert Einstein, né? Gente, um grande cientista, e tinha um problema desse... Tinha autidade. Tinha o autismo, cresceu. Por quê? Alguém abriu uma porta para ele. Então, nós temos que pedir aqui que portas se abram para eles. É o Guilherme, é o Brian, é o Miguel. Precisam de portas que se abram, de acolhimento. Hoje, são crianças, são adolescentes. Amanhã serão os adultos de amanhã. Então, o que nós precisamos, gente? Pedimos aí aos nossos representantes, né? Deputados, vereadores, senadores, que deem atenção para esta causa, gente. Vamos criar meios, condições, para essa turminha maravilhosa, linda, poder se desenvolver, se tornar um adulto, ter acesso ao mundo real, né? Basta nós abrirmos porta. O exemplo da Tati, que ela me contou, também um exemplo muito válido, porque as crianças moravam no litoral. O Brian, pode ver, eles estavam aqui. É uma criança já mais tranquila, porque ele já fez várias sessões de terapia. O Miguel não passou por isso ainda. Então, o Miguel ainda está bastante, como diz assim, agitado. Precisa das terapias, gente. Precisa desses profissionais tão maravilhosos que estão no mercado. Conheci vários, né? Profissionais lindos que estão aí com uma disponibilidade. Conheci pessoas muito, muito maravilhosas nessa área. E que só precisam, também, de oportunidade de trabalho, para que eles possam desenvolver esse trabalho com essas crianças. E podermos ajudar essas mães. Porque, por exemplo, a Tati não pode trabalhar. É uma mãe solo, sozinha. Ela tem que criar situações para desenvolver algum ganho familiar, né? E a Karen, a mesma coisa. Não pode, inclusive, ela está pedindo para que alguém dê autorização para o Guilherme ficar em casa. Quando não, gente, nós queremos sim. Crie-se uma sala de aula especial para acolher o Guilherme. Para levantar aptidão. O que o Guilherme tem de melhor nele? Nós tiramos isso. Vamos pedir para a Karen nos contar uma parte da cartinha que você nos escreveu, Karen, que é bastante comovente. E vai tocar o seu coração, educador. Porque eu sei que você tem muito amor para dar. Poderá dar esse amor ao Guilherme e às outras crianças. Conta para nós, Karen, esse episódio que deixou o seu coraçãozinho tão dolorido. Sim, o Guilherme estava em uma escola. e fechou aquele ano e ele precisava passar para uma nova escola. No começo, eu tive um problema com a professora, né? Ela não sei por quem voltou com ele. E todas as vezes que ele pedia para ir ao banheiro, quando ele voltava, ela mencionava que ele estava cheirando mal, que ele estava sujo. E uma das coisas que o Guilherme sempre teve foi a limpeza dele. Desde bebezinho, né? Sempre dando o banho certinho, sempre cuidando dele direitinho. Então, ele tinha o hábito de todas as vezes ele ia ao banheiro e até tomava banho de tão limpinho que ele era. E na minha cabeça, eu fiquei horrorizada porque eu sempre ensinei isso para o Guilherme, né? Então, como que na escola ele não ia se cuidar? Ela pedia para ligar para a minha casa para dizer que ele estava sujo. E fui buscá-lo uma vez, fui buscá-lo pela segunda vez. Eu tinha a minha menina bebezinha, pequenininha, então eu tinha que ficar correndo com os dois. E na terceira, na quarta vez, eu me irritei. Até nesse exato momento, meu pai me ligou e eu estava chorando, nervosa. Contei para ele que pediram novamente para ir buscar ele na escola, dizendo que ele havia ido no banheiro e não tinha se limpado direito. Só que as outras vezes, quando ele chegava em casa, é lógico que eu conversava com ele. Eu ia analisar a situação. Se ele realmente estivesse assim, eu ia ter uma conversa séria com ele para que não acontecesse. E ele não estava sujo. Não estava. Aí eu conversei com meu pai, nós fomos até a escola e ele é bem nervosinho, né? Mas essa situação tem que ser. E ele é bem nervosinho e chamou ela e a gente... Teve uma discussão. Sim. E ela admitiu o seu erro, de repente? Ela se mostrou arrependida? Olha, eu fiquei tão nervosa, eu fiquei tão nervosa que... Eu virei ele e falei, tá sujo? Ele tá sujo? Não, ele não estava. Ele tá chorando mal? Não, ele não está. Foi meio constrangedor, mas foi até necessário. Sim. E a diretora também ficou nervosa, né, com a situação. Mas depois disso, que eu e meu pai fomos até a escola para conversar, no telefone mesmo, eu tinha discutido com ela já. Daí que eu fiquei nervosa quando meu pai me ligou, eu já estava chorando. Porque eu sempre ensinei o Guilherme, ou até hoje. Me desculpe falar, mas se o Guilherme vai ao banho, ele já toma banho. É dele isso. Muitas pessoas gostam de se limpar. Sim. Ele gosta de tomar banho. Então, depois disso, que nós fomos até a escola e conversamos, e falaram. Essa fala que a Karen conta a respeito desses episódios na escola, com professores, isso é bem frequente, né, isso não é uma coisa assim que acontece de vez em quando, isso é bem frequente. Realmente, a gente tem profissionais que não querem a inclusão, não aceitam criança com inclusão na escola. porque eu já tive muitas situações com os meninos que ligam para você, às vezes, a criança, ela está fazendo qualquer coisa, liga para você, para você retirar a criança da escola, por qualquer situação, sabe, por ser não dito como normal, então, eles tiram, eles pedem para você ir lá buscar a criança, ou então, te oferecem um horário reduzido, né, e assim, e a gente entende que a criança, ela precisa do ensino regular, fazer essa divisão de criança especial com o ensino regular é um regresso para a gente, para a nossa sociedade, para a criança atípica e para a criança neurotípica, porque todos ganham, ganham a criança que precisa da inclusão e ganha a criança que está ali, que ela precisa conviver com a diferença, até para ela poder ser mais empática, para ela poder ter essa paciência, exercitar a paciência dela, então, quando tem essa junção entre a criança atípica com a neurotípica, todos ganham, na inclusão, todos ganham, não é só ele que ganha, então, a escola, ela é também um meio terapêutico para a criança, para ela socializar, para ela aprender a falar, para ela poder se locomover, conviver em sociedade, é a primeira terapia da criança, então, é importante a criança, ela estar na escola o período completo, sabe, mas o que a gente vê não é isso, na nossa realidade, não é bem assim que funciona. Gente, como a Karen e a Tati falaram, muito sério o que elas falaram, as nossas crianças têm que estarem todas juntas, crianças com crianças, aí começa o princípio da aceitação, do amor, vamos fazer nossas crianças aceitarem essas crianças juntas e participar, desenvolver o estudo junto para que essas nossas crianças possam ser inclusas, amanhã serão os adultos, tanto as crianças normais, como as crianças com problemas de saúde, serão normais amanhã, porque serão um mundo novo, isso, pode pensar, essas serão nossas crianças amanhã, e juntos com o grupo que está com a escola comum, todos juntos, esse será o futuro do nosso mundo, todos juntos, e nossas crianças de hoje que farão essa inclusão amanhã, vamos trabalhar essa questão, gente, escola comum para todos, todos juntos, colocar profissionais à disposição do ensino para poder ajudar as professoras, os educadores a educar nossas crianças, eu quero que a Kari, a Tati, fala para nós desse sofrimento de não ver o filho incluso, de não ver o filho chegar em casa com algum aprendizado, a grande esperança de uma mãe é a gente ver o filho incluso, que tem absorvido, chegou em casa aprendendo a ler, a cada matéria, a mãe poder ensinar para o filho, isso é uma dádiva de mãe, e hoje, essas mães não estão tendo essa oportunidade, porque as crianças estão sendo excluídas do ensino, até recebem com empatia, mas precisa sim incluir no ensino, tá bom, gente? Vamos falar, Kari, um pouquinho da sua dor, Tati, fala um pouco da dor de vocês. Sabe uma coisa, eu vou só interromper, que eu achei muito legal, que observando vocês, eu percebi que a dor de vocês, vou falar pela dor das mães, gente, olha a filha se achando, é a mesma dor da minha mãe, porque vocês queriam colocar, tirar deles, né, e colocar em vocês, a minha mãe sempre falava isso sobre o vitíligo, falava, se eu pudesse, eu teria essas manchinhas, eu acho que é esse sentimento que vocês têm, mas contem um pouquinho para a gente, para a gente saber, qual seria a maior dor de vocês sobre isso? O Guilherme, além dele, ele, o que ele tinha que aprender, eu acredito que ele conseguiu aprender, também vai muito da criança se esforçar, né, mesmo estando na escola, cada um precisa fazer a sua parte também para conseguir prioridade nos estudos, mas na escola, eu acredito que o que ele precisava aprender, ele aprendeu, a não ser que tenha professores com mais vontade para estar ensinando, mais capacidade para estar ensinando, porque quando ele chega em casa, o que eu vejo, ele não teve atenção suficiente na escola, porque ele só fica desenhando, o caderno dele é todo rabiscado, não tem lição, não tem nada, você vê que os professores não deram prioridade nenhuma, nem assim, que façam uma linha inteira para ele fazer o A, outra linha inteira, sabe, porque é o que ele consegue, não há, não tem aprendizado nenhuma, só que fora isso, o que me deixa triste, revoltada, são pessoas que não entendem a posição do autista, não entendem, cada um tem o seu grau, cada autista tem o seu grau, então legal falar isso também, e cada um também tem suas qualidades, ele no caso é desenho, ele desenha muito bem, mas porque ele é deles, é o que ele conseguiu aprender, só que muitos riem, sabe, muitas vezes eu estou levando ele para a escola, dão risada do jeito dele, ou dele não conseguir entender uma coisa, se você às vezes faz uma pergunta e ele não consegue te responder, tem muitos que não sabem, respeitar, o Guilherme ser um grandinho, eu já fui em hospitais, que às vezes eles ficam andando de um lado para o outro, eu vejo gente rindo, comentando, muitos são delicados, me perguntam, ele é especial? Mas tem muitas pessoas que riem deles, isso machuca bastante, porque até as pessoas que se acham normais, tem também os seus problemas, Exatamente, eu sempre digo, ninguém é normal, tá? Todo mundo tem um quezinho, além do estudo, emprego também, né? Já tem essa questão do emprego. Eu acho que essa é uma das maiores dores de mãe. Como que ele vai... Como que ele vai ficar. Eu tenho dois irmãos, mas eu não sei se vão cuidar dele. Quem vai cuidar dele após a sua parte. Sim, e eu preciso tentar aposentar a orelha dele. E muito importante o que a Kari falou. Porque o Guilherme, ele é do tipo, ele não vai conseguir pegar uma condução. Vamos ter empatia com essas mães. Eu acho que recente, teve um fato aí na televisão. Que uma mãe com uma criancinha autista, infelizmente, ela avisou, foi no aeroporto, né? Ela avisou a empresa que a criança não poderia ficar esperando. E não deram atenção. Essa mãe ficou no meio, acho que o Brasil inteiro, o mundo inteiro viu, ela ficou no meio do aeroporto tentando segurar a criança de nós. nove anos. Essa criança quebrou todos os dentinhos. E, gente, eu senti vendo aquilo, porque ela estava sozinha. Ninguém foi ajudá-la a segurar a criança. De alguma forma, eu sei que é difícil lidar com a situação, mas segurar ele, sem agredir, mas segurar para que ela pudesse fazer algum trabalho de acalmá-lo. Vamos ser empáticos, nós vamos ter amor ao próximo. Funcionário da Latam. Funcionário da Latam. Olha para mim, olha para a mamãe, olha para a mamãe, é o culpado de tudo isso que está acontecendo. Agora, a criança é autista, por causa da demora, da burrice da funcionária da Latam, de não ter liberado a passagem para a gente ir embora. Né, Tati? É, isso que você está falando a respeito de uma empresa que, assim, as pessoas, elas têm o Google, elas têm a internet para ter informação. Hoje em dia, a gente tem que ficar explicando toda hora, é cansativo. Porque a gente também, que convive com isso todos os dias, para a gente, a gente tem que ficar explicando. Ah, mas ele é mal educado, né? Porque ele não tem cara de nada, ele não tem cara de autismo. Autismo não tem cara, tem deficiência que não tem cara. Então, a gente tem que parar de ficar falando que o filho do outro é assim ou é assado, certo? A gente tem que se colocar no lugar do outro e, em vez de oferecer o julgamento, oferecer uma ajuda. Se a criança, ela está gritando, se a criança, ela está chorando, pergunta para a mãe se ela precisa de uma ajuda. Te garanto que ela, ela está num constrangimento muito maior do que o seu de estar ouvindo uma criança gritando. Então, é nesse fato, nesse fato que você falou da mãe, dela estar sozinha, ela já ter falado para a companhia, a gente até meio que... Não é que a gente entende, mas o pior é quando isso acontece com profissionais que são da área e também não nos prestam esse apoio. Quando a gente vai num posto de saúde e a gente fala, olha, a minha criança é especial, a minha criança tem autismo, a minha criança tem algum tipo de deficiência. Tá bom, mãe, espera lá. E acabou, sabe? Então, assim, quando a gente não tem, quando a gente não tem esse empatia de profissionais que são da área, como que a gente vai ter empatia de pessoas que não têm nenhum tipo de informação? É muito mais difícil. Exatamente. É muito mais difícil. que fala bonita. Gente, vamos aplaudir essas mães maravilhosas e pedir, pedir mesmo a todos essa empatia, essa ajuda para essas mães, esse amor para essas mães, gente. Vamos lá, juntos. Linda. E o pessoal, tem uma vez que nem todo autista, quer dizer, nem todo ser humano nasce autista, mas todo autista ele é um ser humano. Então, que a gente saiba olhar para eles e para quem está convivendo com isso com mais amor, porque todos os lugares são para todo mundo. É o mercado, é o parquinho, é a festinha. Quantos amigos não se afastaram da gente pelo fato de nossos filhos serem assim? Pelo quanto os amigos deixaram de convidar os nossos filhos para uma festa? A gente fica envergonhada porque eles riem. Sim. Eu já afastei o Guilherme muitas vezes de brincar no pátio do prédio de algumas pessoas que queriam aparentemente ser amigos deles, mas aí começam a rir do jeito dele brincar ou de não conseguir interagir numa brincadeira. Quando na realidade não é eles que têm que se afastar. É restaurante. As pessoas que têm que se aproximar deles. E se informar. E se informar. Gente, dia das mães Vamos, gente, pedir, abraçar essas mães maravilhosas. Abraçar essa causa com esse amor, gente. É muita falta de amor, gente. Vamos construir um mundo melhor? Vamos abraçar essas mães com carinho, com amor. Você viu elas falando. É numa festa, é no prédio, é no mercado, é na escola, é no posto de saúde. Vamos acolher essa mãe. Põe-se no lugar dela, gente. Todos nós somos mães. Pensa que poderia ser seu filho, mas é o filho dela. Então vamos ajudá-la. É uma mãe, é uma irmã, né? Vamos acolher. Vamos abraçar essas mães, vamos abraçar essa causa. Por todo amor desse mundo. Gente, vamos abraçar essa causa. Vamos lá. Vamos lá. Um abraço. Um abraço a essa causa. Olha aqui. Gente, que orgulho que eu tenho da minha mãe, que orgulho que eu tenho de vocês agora, conhecendo um pouco da história de vocês, que eu sei que tem muito mais. E com certeza quero vocês aqui de novo, contando um pouquinho mais da história de vocês. E muito obrigada, Piu, pela presença, pelo carinho. O Dia das Mães é incrível. É um amor. Apesar de toda dificuldade, eu consigo sentir todo o amor que elas emanam, porque elas só querem que os filhos delas sejam amados e acolhidos. Respeitados, né? Exatamente. Linda. Muito obrigada mesmo. Gente, que nós já tenhamos boas notícias, boas coisas para estas mães. Exatamente. Eu sei que nesse mundo tem gente maravilhosa. Vamos fazer um mundo melhor. Como nós falamos, depois de nosso programa, o mundo não será o mesmo. Porque nós vamos ter transformado em amor, em bondade, em inclusão. Está aqui o Guilherme. O Guilherme já tem 16 anos. Ele tem que conquistar um lugar ao sol, gente. Vamos ver. Gente, quem trabalha com desenho, abre um caminho para o Guilherme. É um arquiteto, gente. Maravilhoso. Tanta profissão maravilhosa. Vamos lá, gente. Eu conto com a empatia do mundo maravilhoso. Não só do Brasil. O Brasil é um mundo. Vamos juntos. Obrigada, mãe. É por isso que eu gosto tanto desse quadro do Fadinha Vitilinda. Porque olha que história linda, né? Que histórias lindas. E é isso que eu quero mostrar para o mundo, para vocês, que existem muito mais. A gente só quer ser incluso. E queremos, como minha mãe disse, nosso lugar ao sol, não é mesmo? O amor transforma, gente. O amor constrói. Vamos dar amor. Vamos criar um mundo de empatia. Juntos. Obrigada, mãe. Muito obrigada, pessoal. Feliz dia das mães. Vocês são incríveis. Eu não tenho palavras para falar para vocês. Mas eu espero que vocês recebam meu amor, meu carinho. Como minha mãe disse, a gente realmente quer saber de vocês. nos próximos programas. Queremos muito da ajuda de vocês, pessoal. Por favor, quem puder ajudar, ajude. Para finalizar, vocês viram que elas contaram as histórias delas. E para a gente é muito importante a história de vocês também. Então, por favor, enviem para a gente uma cartinha com a história de vocês, contando sua história de inspiração, de amor. E nós gostaríamos muito de transmiti-las aqui para todo mundo. e você, de repente, se tornar inspiração. Por favor, eu vou deixar o e-mail aqui. É contatudovitilinda arroba gmail.com Obrigada. E ficamos até a próxima. Um beijo. Feliz dia das mães para todas as mães. Tchau, 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 tchau.